Chegou a hora, quem é do galão, vota no Ricão. Gente, eu tô aqui pra falar sobre educação, se eu for eleito eu vou melhorar a merenda escolar, agora as crianças vão comer croissant, brioche, vão tomar cappuccino, vai ser jubiloso. Vote em Ricão, ele vai resolver os problemas da cidade, mais rápido que uma jaguatirica sem freio. Para prefeito, vote Celso Rotti, se for eleito, Celso Rotti promete dar oportunidade para os mais velhos. Agora é a vez do aposentado, a juventude que se exploda. Agora é hora de mudança. Roger para prefeito. Roger é o candidato que tem mais experiência na área da saúde. E que saúde, hein, amigo? Conheça agora as propostas de Roger. Pessoal, se eu for eleito eu prometo criar o PAC, o programa de aceleração do chinelinho. E lembrando também que o departamento médico agora é uma realidade. Vote Roger. O candidato que morre de amores pela cidade.